E o ministro do Mar garantiu que não há nenhum processo de despedimento em massa de trabalhadores nem na Frescomar, nem na Tonolo, como tinha sido aventado. Abraão Vicente deixou estas garantias depois da reunião mantida com as administrações das duas empresas. A vez de dois dias que o ministro do Mar iniciou esta segunda-feira, empresas e instituições do setor na eleição Vicente enquadra-se no debate sobre o Estado da Nação. Esta manhã a atenção do governante esteve virada para a Frescomar e a Túmulo, empresas associadas na transformação, processamento e exportação de pescado. A saída e embora entenda que não lhe cabe comentar as políticas das empresas, o ministro diz ser recebido a garantia dos dirigentes de que não há nenhum processo de despedimento em massa nessas empresas como tem sido aventado. O que garanti e por verificar, falando também com vários trabalhadores internos, não há nenhum processo de despedimento coletivo nem na Frescomar nem na Túmulo. Portanto, são especulações à véspera do Estado da Nação um pouco para apimentar o debate, creio eu. Aliás, diz Abraão Vicente, no caso da Frescomar, há neste momento um esforço em contratar novos empregados para substituir funcionários que saíram recentemente para a imigração. Portanto, ao contrário do que se diz, há neste momento oportunidades de desemprego nas duas empresas. Claro que há questões laborais que é preciso ver, mas as duas empresas estão abertas e estão a ser acompanhadas pela nossa Direção-Geral do Trabalho, impedindo que políticas de despedimentos compulsórios ou coletivos tenham lugar. A direção da Frescomar reafirma tratar-se de uma questão falsa que não pretende alimentar, pois diz estar focada na procura de soluções para os seus problemas. E um desses problemas prende-se com a insuficiência de matéria-prima para alimentar a produção. Questão que Abraão Vicente garante ficará ultrapassada em breve com a renovação da derrogação pela União Europeia. Nós já entregamos formalmente, através da nossa Embaixada em Bruxelas, o pedido para uma nova derrogação, com um argumentário técnico, com um argumentário diplomático. Fornecemos todos os dados cruzados com as alfânicas e apresentamos também no nosso argumentário aquilo que são as políticas desenvolvidas pelo país, no sentido de termos maior capacidade interna. Mas é a conjugação de vários fatores, numeramente a disponibilidade de pescar na nossa subregião. Como sabem, estamos este ano ainda mais forte sob o impacto do El Ninho, que tem diminuído drasticamente a disponibilidade de pescar no nosso mercado nacional. Portanto, temos aqui várias disponibilidades que jogam a favor do Cabo Verde. Eu estou com muita convicção de que o pedido de derrogação será feito, até porque, se é bom para Cabo Verde, também é bom para duas empresas de capital europeia que laboram aqui em Cabo Verde. O ministro foi também ver o andamento das obras do Terminal de Cruzeiro. O CHI diz ter recebido a garantia da equipa técnica de que a obra ficará concluída no primeiro semestre de 2024. Mesmo que haja pequenos atrasos, a nossa perspectiva é que no primeiro semestre de 2024 haja a entrega do Terminal de Cruzeiro São Vicente. As obras do Terminal tiveram início em janeiro de 2022 e têm um prazo de execução de 22 meses.